A febre amarela é uma arbovirose, uma virose transmitida por um artrópodo, por um inseto. É uma doença só, mas ela tem dois ciclos, tem um ciclo silvestre e tem um ciclo urbano. No ciclo silvestre o macaco é um importante reservatório e mosquitos silvestres, hemagogos e sabetes é que transmitem. No ambiente urbano é o Aedes aegypti, o famoso que já vive nesses municípios todos do Brasil, transmitindo zika, dengue e chikungunya. Então o que acontece? Enquanto a febre amarela está no ambiente silvestre, transmitida para macacos, matando os macacos, a gente tem que usar isso como vigilância, mas ela pode vir para o ambiente urbano e para o ambiente rural, aquele ambiente de transição do ambiente silvestre para o ambiente urbano. O mais importante de tudo, a vacina é muito antiga, muito segura, muito boa e protege muito. Tem que ser tomada, tem que se seguir as recomendações da secretaria e as recomendações que estão sendo feitas pelo governo. Em toda essa região da Costa Verde, Paraty, Angra dos Reis, a vacinação é importante.